Olá, amigos e amigas do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje foi um encontro com inscritas. Eu vim aqui em Mojiguassu encontrar a Maria Verde, que é de lá de Santa Bárbara do Oeste, e veio me encontrar aqui em Mojiguassu, gente. E aí ela trouxe uma prima que eu conheci, a Maria do Carmo, e estamos na casa da Laura, que é irmã dela, aqui em Mojiguassu. Adorei essas pessoas, vou mostrar para vocês. Elas me trouxeram um monte de muda de orquídeo, gente. Eu vou passar o fim de semana inteiro plantando orquídea, e lá em casa eu vou mostrar as orquídeas bem de pertinho para vocês. E vou falando os nomes, tá? Tem orquídea que eu não tinha, que eu não conhecia. Então eu vou só repassar aqui para vocês verem de perto, pessoal. Super joia! A Laura com o marido. A Maria Verde, que a gente conversa, a gente faz mais de ano, né? Até que a gente consiga se encontrar. E a prima, Maria do Carmo, com o marido também. Estou muito feliz, eu só vou mostrar aqui para vocês. A grapete. Tudo começou com a muda da grapete, que a Maria falou que se eu fosse na exposição de americana, ela ia me dar a muda da grapete, que eu não tenho ainda, gente. Então, tudo começou com essa grapete. E olha o tanto de mudas que elas trouxeram para mim. Uma sacola cheia de mudas, uma caixa cheia de mudas, que eu não tinha nenhuma. E é essa sacola aqui, que a Maria do Carmo deu. E aí eu vou mostrando para vocês lá em casa, detalhadamente. E também colocando as fotos, tá bom? Olha, gente, que sonho de um monte de orquídea diferente que eu ganhei, que eu estou muito feliz. E aí, futuramente, eu vou lá conhecer a casa da Maria Verde, inscrita e amiga aqui do canal. Eu vou mostrar agora para vocês todas as orquídeas que eu ganhei da Maria Verde. E uma lindona que eu ganhei da prima dela, a Maria do Carmo, conhecida como Tita. Gente, essa aqui é a orquídea grapete, a Spatoglottis ungiculata, ou orquídea grapete. Ela é uma espécie. Nossa amizade começou com essa orquídea. Faz muito tempo, mais ou menos uns dois anos, que eu venho conversando com a Maria. Ela é de Santa Bárbara do Oeste. E ela, quando eu mostrei as minhas Spatoglottis violeta, E depois, eu adquiri aquela outra Spatoglottis coloridinha. E falei que eu não tinha a grapete. Imediatamente, ela já me chamou no Messenger e falou. Eu vou te dar uma grapete para você, né? Fique tranquila. Se você vier na exposição de Americana, eu levo para você lá, porque é pertinho. Acabei não indo no ano passado, gente. Acabei não dando certo de eu ir no ano passado. Este ano estava tudo certinho para eu ir na exposição de Americana, para ela me dar esta orquídea aqui, que até então eu sabia que ela ia me dar só essa daqui, gente. Vocês vão ver quantas orquídeas a Maria me deu. E aí, este ano, eu fiz a cirurgia. Não deu para eu ir também, tá vendo? Às vezes, a gente combina as coisas e não dá certo, né? E ela trouxe para mim essa lindeza dessa grapete. Está plantada aqui. Eu vou replantar, preciso comprar um vaso grande, porque todas as minhas outras estão num vaso bem grande. Olha o capricho dela. Ela não tinha plaquinha lá. Ela escreveu tudo bonitinho, num papelzinho. Amarrou com um araminho. E aí, eu acabei passando a limpo nas plaquinhas, né? Porque o papel derrete. Que capricho da Maria! A Maria deve ter muito orquídea na casa dela, porque ela me deu várias que eu não tenho. Vou mostrar as outras. Aqui estão outras que eu vou falando para vocês e vou mostrando a foto da flor que ela mandou para mim. Entendeu? Olha o capricho, gente. Tudo escrito no papelzinho, né? Que eu já passei a limpo nas plaquinhas, tá vendo? E aí, olha. Esta daqui, que está nesse vaso, cheia de brotinhos, é uma Dendrobium Fibriatum Oculatum. Coloquei o nome dela. Escrevi que ela é amarela com miolo vinho e gosta de mais sol. Então, essas orquídeas aqui que ela me deu, eu não tinha nenhuma. Então, conforme ela for me explicando o cultivo dela, se elas gostam de casca de pino, se gostam de esfagno, se gostam de claridade, se gostam de umidade, ela vai me passando. E eu vou passando aqui para vocês, né? Então, essa daqui, lindona. Vou colocar a foto dela aqui para vocês. Maravilhosa. Este vasinho lindo aqui, ó, está cheio de pintinha assim, porque eu pulverizei o enxofre, tá, gente? Como eu pulverizei no meu orquidário, eu já vim aqui e pulverizei nelas. Aqui está a plaquinha. É a Dendróbium pierardi, ou a Filum. Porque eles vivem mudando o nome de orquídea, né? Então, essa daqui, olha que gracinha no vaso. Vou colocar a foto aqui para vocês também. Linda, linda. Lilás com miolinho bege. Neste vaso aqui, como ela tem duas cores de anosmo, aqui, ó, gente. Dendróbium anosmo. Duas cores. Tem a alba, e a outra, ela não sabe se é cerulha, se é lilás. Aí, quando elas ficarem adultas, que elas florescerem, eu vou mostrando para vocês. Mas ela forma mudinhas. E aí, ela acabou misturando duas cores aqui, porque ela ia dar para uma outra pessoa, como deu certo dela vir aqui para o Guaçu. E faz tempo que ela estava para vir aqui, em Mojiguassu, na casa da irmã dela. Aí, de última hora, ela entrou em contato comigo, dá para você ir, dá. Eu fui lá. Gente, essa catléia é linda. Ela me deu dois cortes, olha. Até eles estão amarrados aqui, dois cortes com esses brotões aqui. Só que o nome, que quando ela comprou, eu vou pôr o nome da plaquinha aqui para vocês. Quando ela comprou, numa exposição, faz muitos anos, parece que ela falou que faz mais de dez anos, que ela tem, né? Olha a foto, que coisa linda dessa catléia. Ela entorcerá muito. E aí, esse nome esquisitíssimo aí, que eu estou colocando para vocês. Só que aí, eu olhei no Google, e esse nome é uma orquídea branca. Talvez, Maria, na exposição, como é, viaja para cá, viaja para lá, né? Acabou trocando a plaquinha entre um vaso e outro. Então, se vocês conhecerem essa catléia aqui, então será muito rápido. pela foto aqui, e souber mais ou menos, põe aí para mim, né? Senão, quando ela florescer no ano que vem, a gente descobre o nome, não tem problema. Esse bubufilo, lindão, olha a foto que ela mandou para mim. Que coisa mais linda. Está com esses três brotos, quatro brotos aqui, olha, gente. Quatro brotos lindos, esse bubufilo. É o careiano. Esse bubufilo, lindão, né? Eu estava pesquisando aqui no YouTube, muita gente fala que esse bubufilo precisa de muita umidade. Mas ela cultiva em casca de pinos e dá certo. Então, eu vou fazer uma mescla, né? Como o meu orquidário é muito seco, eu vou fazer uma mescla nesse bubufilo aqui. Vou colocar um pouco de casca e vou pôr um pouco de esfagno, porque talvez o ambiente dela é mais úmido do que o meu. Gente, olha que gracinha. Isso aqui é uma mini orquídea. É a única que ela não sabe o nome. Vou pôr a foto do vaso dela aqui. Que coisinha mais linda, muito entolcerada. Ela falou que já tirou muita muda, está na casca de pinos, as florzinhas são minúsculas. E ela é a única que ela não sabe o nome. Eu vou amarrar num lequinho, a coisa mais fofinha. E ela disse que é de fácil cultivo. Aí, ela trouxe pra mim essas hastes da Anosmo, né? Aqui também tem, tá vendo? Olha o capricho, gente. A Maria amarrou. Uma linguinha roxa na Anosmo, que é roxinha, lilazinha. E na branca ela não amarrou. Gente, é muito capricho, né? Fala a verdade. E estão com brotinhos. Mas ela falou que ela espeta num vasinho com areia e eles brotam. Aí, quando esse brotinho tiver do tipo desses aqui, assim, olha, que ele cresce, tá vendo? Cresce, ó, e solta a raizinha, aí ela corta o pedaço do bulbo e planta. Então, eu vou colocar aqui na areia, né? Pra ele acabar de brotar, de crescer esses brotinhos lindos aqui. Pra eu ter mudas. Daí, gente, olha só, ela me deu um chifre de viado lindo que eu queria. Que até eu comentei num vídeo que eu tava querendo comprar. Mas as mudas que eu achei aqui, Mojimirim, eu achei muito caras. Então, eu não tinha comprado aí o chifre de viado. E ela falou que tinha falado pra mim. Mas, gente, é muita coisa, né? Pra gente guardar. Olha só que coisa mais linda. Agora, eu vou ter que saber cultivar esse chifre de viado, né? Tá plantado nesse vasinho aqui. Tá bem mochinho, né? Ela me deu umas mudas de uma roseira que ela falou que dá, assim, cachos e cachos essa roseira. mas ela não cresce pra cima. Ela faz, assim, uma toceira. Não é de galho. Eu vou mostrar a mudinha. Preciso plantar urgente. Olha. Porque ela sabe que eu tenho as roseiras aqui no meu jardim, mas essa daqui é miudinha. Então, é pra plantar num vaso, colocar no sol. Porque roseira, vocês sabem que gosta de sol, né, gente? Roseira é sol. Aí, eu vou replantar rapidinho. Então, aqui, gente, só nessa caixa aqui tem sete plantas diferentes, que é a bubofilum, aquela pititica, a catleia, a pierardi, a fim briatum, que é aquela ali, e aqui são duas, duas cores de anosmo. Então, só aqui tem sete orquídeas, mais esses galhos aqui, né, que se eu conseguir fazer, formar essas mudinhas aqui, serão mais, mas são repetidas dessas aqui, olha. Sete orquídeas, agrapética, acabei de mostrar, oito, mais essas duas plantas que não são orquídeas, mas são maravilhosas, essas daqui eu queria muito, né, oito, nove, dez plantas, e agora eu vou mostrar a última. Aí, a Maria trouxe uma haste de faios, que é a capuz de freira, e me ensinou a formar muda com a haste da faios, né, então, eu vou plantar essa haste dela, e vou fazer um vídeo com a minha, ensinando, depois que eu plantar, eu explico direitinho para vocês como que faz, tá, então, não saia aí do canal, já se inscreva, já ative o sininho das notificações, para você saber direitinho, dicas de cultivo de várias orquídeas, seja terrestre, não seja terrestre, já deixa o like, que é importante para o YouTube mandar a notificação dos vídeos para você, se você não der like nos vídeos, o YouTube não manda para você. Aí, gente, olha só, nesse balde tem quatro mudas de uma orquídea linda, que eu nem conhecia, o nome dela é esse aqui, olha, é uma espécie Oncidium Sfacelatum, esse quem deu foi a Maria do Carmo, conhecida como Tita, que é prima da Maria Verde, gente, eu vou pôr a foto da planta aqui para vocês, é muito grande, já está até murchinha a haste, não dá para mostrar, mas eu tirei uma foto à noite, na hora que eu cheguei, né, que eu cheguei de lá de Mojiguaçu à noite, a florzinha pititica, a coisinha mais fofa, a haste dá de dois a três metros de altura, muitas hastes, conhecida como, essa, o nome popular é Dama Dançante, gente, olha, eu vou pegar uma muda aqui para vocês verem, na casa na casa dela, olha só que coisa linda, na casa dela está amarrada num coqueiro, olha o brotinho aqui, que lindo, está amarrada num coqueiro, a sol pleno, só a copa do coqueiro, que vocês sabem que o coqueiro não faz muita sombra, né, só a copa do coqueiro que faz sombra, então é uma orquídea que gosta de muito sol, tá, esta especialmente estava a sol pleno, que ela tirou a muda dela lá para mim, se você comprar num orquidário, dificilmente vai estar a sol pleno, então cuidado para não colocar uma orquídea que você compra de um orquidário em sol pleno, porque ela vai morrer, ela não está adaptada nisso, entendeu, então eu vou plantar, ela gosta de madeira, ela não gosta de muita umidade, não, ela gosta de madeira, de casca de pinos, eu vou plantar e depois eu, num outro vídeo, eu mostro para vocês as orquídeas plantadas, então gente, é como eu falei para vocês no vídeo de Tirando Dúvidas número 2, gente, Deus, ele faz tudo certinho na vida da gente, se não fosse as orquídeas, se não fosse o meu canal, que eu ficaria conhecendo a Maria Verde e a Maria me apresentar a prima dela e a irmã dela, a Laura, eu vou colocar, vocês viram no começo do filme e vão ver agora, se eu não tivesse, as minhas orquídeas não tivessem o meu canal, eu não teria tido a oportunidade de conhecer essas pessoas maravilhosas que são a Laura, a Maria Verde, a Maria do Carmo, os três maridos, todos muito gente fina, pessoas educadas, né, me trouxeram esse monte de presente, eu levei também um presentinho, mas não chega nem perto de uma dúzia de plantas que eu ganhei delas, né, nossa, eu fiquei, gente, eu fiquei muito contente, passei algumas horas com muito prazer lá, junto com essas pessoas maravilhosas, pena que o tempo passa muito rápido e nem dá tempo da gente conversar direito, mas, Maria, eu adorei te conhecer, né, adorei conhecer toda a sua família, pessoas muito maravilhosas, muito abençoadas por Deus, então, eu espero que no fim do ano a gente consiga se encontrar de novo, né, espero que dessa vez não leve dois anos pra gente se ver de novo, tá bom? Então, agora tem o finalzinho do vídeo que eu gravei lá também, né, e o que que eu peço pra vocês, gente, compartilhe o vídeo pra mais pessoas, pra mais pessoas terem acesso a dicas de cultivo, que agora eu estou com todas essas orquídeas novas no meu cultivo, e agora eu vou aprender com ela e com vocês a cultivar essas orquídeas, e passo as dicas de cultivo aqui. O like é importante, tá, gente? Muito importante. Compartilha pra gente chegar logo nos 50 mil inscritos. aqui. Então, gente, inscreva-se aqui no canal, ativa o sininho de todas as notificações. Quando eu falo que o meu canal é que nós somos uma família, é isso aqui, gente. Isso aqui que é uma delícia, nós somos uma família, que a gente se ajuda, né, a gente troca ideias, a gente troca ideias e dicas de cultivo, ganha orquídea, né, eu trouxe um presentinho também, imagina que eu não ia trazer um presentinho e ia vir de mão abanando, né? Eu trouxe uma lembrancinha e se mais alguém aí não morar muito longe e quiser se encontrar comigo também, vamos conversar aí, tudo bem? Gostaram do vídeo? Deixa seu like aí. Maria, obrigadão, viu? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.